26. A ciência da Kriya Yoga A ciência da Kriya Yoga, mencionada tantas vezes nestas páginas, tornou-se amplamente conhecida na Índia moderna por intermédio de Lahiri Mahasaya, guru de meu guru. A raiz sânscrita de Kriya e Kri, fazer, agir, reagir, a mesma raiz se encontra na palavra karma, o princípio natural de causa e efeito. 27. Assim Kriya Yoga é união Yoga com o infinito por meio de certa ação ou rito Kriya. 28. Um Yogi que pratica fielmente a técnica, liberta-se gradualmente do karma ou da legítima cadeia de equilíbrio entre causas e efeitos. 29. Em virtude de antigas imposições Yogis, não me é permitido dar uma explicação completa da Kriya Yoga em livro, destinado ao público em geral. 30. A verdadeira técnica deve ser aprendida de um Kriya Ban, Kriya Yoga, autorizado pela Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society of India. 30. Nota. 30. Também providenciou a divulgação perpétua da ciência da Kriya Yoga, através das lições da Self-Realization Fellowship Yogoda. 30. Disponíveis na sede central da SRF, em Los Angeles. 30. Ver página 542. Nota da editora. 30. Aqui me limitarei a certas referências. 30. Kriya Yoga é um método simples, psicofisiológico, pelo qual o sangue humano se descarboniza e é recarregado com oxigênio. 31. Os átomos do oxigênio extra são transmutados em corrente vital para rejuvenescer o cérebro e os centros da coluna vertebral. 31. Sustando a acumulação de sangue venoso, o Yog pode diminuir ou evitar a degeneração dos tecidos. 32. O Yog é adiantado transmuta suas células em energia. 33. Elias, Jesus, Kabir e outros profetas foram, no passado, mestres no uso de Kriya ou de técnicas semelhante, pela qual materializavam ou desmaterializavam seus corpos à vontade. 34. A Kriya é uma ciência antiga. Lahiri Mahasaya recebeu-a de seu grande guru, Babaji, que redescobriu e esclareceu a técnica depois das Idades das Trevas, época em que esteve perdida. 35. Babaji batizou-a de novo simplesmente de Kriya Yoga. A Kriya Yoga que estou transmitindo ao mundo por seu intermédio neste século XIX, disse Babaji, a Lahiri Mahasaya, é a revivescência da mesma técnica que Krishna deu a Milênios Arjuna, e que foi mais tarde conhecida por Patanjali e por Cristo e por São João, São Paulo e outros discípulos. 26. Duas vezes, o Sr. Krishna, o maior profeta da Índia, refere-se à Kriya Yoga no Bhagavad Gita. Um dos versículos diz, Oferecendo o alento que se inala ao alento que se exala, e oferecendo o alento que se exala ao alento que se inala, o Yogi neutraliza ambos os alentos. Assim libera o prana do coração e coloca a força vital sob controle. Bhagavad Gita 4.29 A interpretação é a seguinte. O Yogi detém a degeneração do corpo, garantindo um suprimento adicional de prana, força vital, ao acalmar a ação dos pulmões e do coração. Ele também detém as mutações do crescimento no corpo pelo controle de apana, corrente eliminadora. Deste modo, neutralizando o crescimento e a degeneração, o Yogi aprende o controle da força vital. Outro versículo do Gita diz, Ao buscar a meta suprema, o perito em meditação, Muni, torna-se eternamente livre quando é capaz de abstrair-se dos fenômenos externos, fixando o olhar no ponto entre as sobrancelhas e neutralizando as correntes de prana e apana, que flui dentro das narinas e dos pulmões e quando é capaz de controlar sua mente sensorial e seu intelecto e de banir o desejo, o medo e a ira. Bhagavad Gita 5.27.28 Ver páginas 526 a 529 Para maiores explicações sobre a ciência da respiração. Krishna também relata Bhagavad Gita 4.1.2 Que foi ele, numa encarnação anterior, quem transmitiu a Yoga indestrutível a um antigo iluminado, Vivasvat, o qual deu a Manu, o grande legislador. Nota Anterior ao período histórico, autor dos Manava, Dharma Shastras ou Leis de Manu. Estes preceitos do direito secular canônico vigoram na Índia até hoje. Este, por sua vez, instruiu Iksvaku, fundador da Dinastia Solar dos Guerreiros da Índia. Assim passada de um para outro, a Yoga Reja foi guardada pelos rishis até o advento das eras materialistas. Nota O início das eras materialistas, segundo cálculos das escrituras hindus, foi 3.012 a.C. O ano assinalou o começo da última do Aparayuga, descendente do ciclo equacional e também o princípio da Kali Yuga, do ciclo universal. Ver página 184, anota 6 da página 184. A maioria dos antropólogos, acreditando que há 10 mil anos a humanidade vivia na barbárie da Idade da Pedra, rejeita sumariamente como mitos as tradições amplamente difundidas das antiquíssimas civilizações da Lemúria, Atlântida, Índia, China, Japão, Egito, México e muitas outras terras. Depois, devido ao segredo sacerdotal e a indiferença dos homens, a sagrada tradição tornou-se gradualmente inacessível. A Kriya Yoga é duas vezes mencionada pelo antigo sábio Patanjali, o mais notável expoente da Yoga, que escreveu. A Kriya Yoga consiste em disciplina física, controle mental e meditação, em On. Nota Yoga Sutras 2.1 Ao usar as palavras Kriya Yoga, Patanjali referia-se à técnica posteriormente ensinada por Babaji, ou a outra muito semelhante. Que Patanjali mencionava uma técnica definida de controle da força vital, prova o aforismo dos Yoga Sutras 2.49, citado mais adiante. Patanjali refere-se a Deus como o verdadeiro som cósmico de On, que é ouvido em meditação. Yoga Sutras 1.27 On é o verbo criador, o zumbido do motor cósmico, a testemunha. Nota Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3.14 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o verbo ou On, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1.1.3 O On dos Vedas veio a ser a palavra sagrada, Rum, dos tibetanos, Amém, dos muçulmanos, e Amém, dos egípcios, gregos, romanos, judeus e cristãos. Seu significado em hebraico é seguro, fiel. Da presença divina. Até mesmo o iniciante em Yoga pode logo ouvir o maravilhoso som de On. Recebendo este beatífico encorajamento espiritual, torna-se convencido de sua comunhão com os reinos sobrenaturais. Patanjali assim se refere uma segunda vez à técnica de Kriya Yoga, ou controle da força vital. A libertação pode ser atingida pelo Pranayama, que é conseguido dissociando o curso da inspiração e da expiração. Yoga Sutras 2.49 São Paulo conheceu a Kriya Yoga, ou uma técnica semelhante pela qual podia ligar e desligar as correntes vitais dos sentidos. Por isso pôde dizer, declaro por nosso regozijo em Cristo, que eu morro diariamente. Nota 1 Coríntios 15.31 Nosso regozijo é a tradução correta, não como geralmente se traduz vosso regozijo. São Paulo se referia à universalidade da consciência crística. Empregando um método de centralizar internamente toda a força vital do corpo, via de regra, dirigida apenas para fora, para o mundo sensorial, emprestando-lhe assim aparente vitalidade. São Paulo experimentava todos os dias a verdadeira união yoga, o regozijo, bem-aventurança da consciência crística. Nesse venturoso estado tinha consciência de estar morto para as ilusões sensoriais, livre do mundo de maia. Nos estados iniciais de comunhão com Deus, sabikalpa samadhi, a consciência do devoto funde-se com o espírito cósmico. A força vital é retirada do corpo que parece morto, ou imóvel e rígido. O yoga possui plena consciência de seu estado físico de animação suspensa. Toda a vida à medida que progride para estados espirituais mais elevados, nirbikalpa samadhi, comunga com Deus sem a imobilidade física, e o faz em sua consciência normal de vigília, até em meio aos desgastes e deveres mundanos. Nota. A palavra sânscrita, bikalpa, significa diferença, não identidade. Sabikalpa é o estado de samadhi, com diferença. Nirbikalpa é o estado sem diferença. Isto é, em sabikalpa samadhi, o devoto ainda mantém leve sensação de estar separado de Deus. Em nirbikalpa samadhi, ele realiza plenamente sua identidade como espírito. A Kriya Yoga é um instrumento que pode acelerar a evolução humana, explicava Siri Yukteswar a seus estudantes. Os antigos yogues descobriram que o segredo da consciência cósmica está intimamente ligado ao domínio da respiração. Esta é a contribuição ímpar e imortal da Índia ao tesouro do conhecimento mundial. A força vital que normalmente se dedica a manter a pulsação cardíaca deve ser libertada para atividades superiores por meio de um método que acalme e detenha as demandas incessantes da respiração. O Kriya Yoga dirige mentalmente sua energia vital para cima e para baixo, em torno de seis centros espinhais, plexos medular, cervical, dorsal, lombar, sacro e cocígio, correspondentes aos doze signos astrais do zodíaco, o homem cósmico simbólico. Meio minuto de evolução da energia ao redor da sensível medula espinhal efetua progresso sutis na evolução do homem. O meio minuto de Kriya equivale a um ano de desenvolvimento espiritual natural. O sistema astral de um ser humano, com seis constelações internas, doze por polaridade, girando em torno do sol, do olho espiritual uniciente, está interrelacionado com o sol físico e com os doze signos do zodíaco. Todos os homens são assim afetados por um universo interno e outro externo. Os antigos Rishis descobriram que o ambiente terreno e celeste do homem, numa série de ciclos de doze anos, impulsiona-o adiante em sua senda natural. As escrituras asseveram que o homem requer um milhão de anos de evolução normal, sem doenças, para aperfeiçoar seu cérebro e atingir a consciência cósmica. Mil Kriyas, praticadas em oito horas e meia, dão ao Yogi, em um dia, o equivalente a mil anos de evolução natural. 365 mil anos de evolução em um ano. Em três anos, o Kriya Yogi pode assim alcançar por meio do alto esforço inteligente, o mesmo resultado que a natureza faz acontecer em um milhão de anos. Sem dúvida, o atalho da Kriya Yoga só pode ser trilhado por Yogis profundamente desenvolvidos. Com a orientação de um Guru, tais Yogis preparam cuidadosamente seu corpo e cérebro para suportar a força gerada pela prática intensiva. O principiante em Kriya pratica esta técnica Yogui apenas de 14 a 24 vezes, duas vezes ao dia. Alguns Yogis obtêm a emancipação em seis, doze, vinte e quatro ou quarenta e oito anos. Um Yogui que morre antes de atingir a completa realização, leva consigo o bom karma de seu esforço passado em Kriya, na vida seguinte é naturalmente impelido ao objetivo infinito. O corpo do homem comum é como uma lâmpada de cinquenta watts, que não pode suportar o bilhão de watts de energia gerados por uma prática excessiva de Kriya. Através do aumento regular e gradual dos exercícios simples e perfeitamente seguros da Kriya, o corpo humano transforma-se astralmente, dia a dia e, por fim, está preparado para expressar o infinito potencial de energia cósmica, que constitui a primeira expressão materialmente ativa do espírito. A Kriya Yoga nada tem em comum com exercícios respiratórios anti-científicos ensinados por alguns fanáticos confusos. Tentativas de forçar a retenção da respiração nos pulmões são artificiais e decididamente desagradáveis. A prática de Kriya, ao contrário, é acompanhada desde o início por sentimentos de paz e sensações suavizantes de efeito regenerador na coluna. Esta antiga técnica Yogi converte a respiração em substância mental. O adiantamento espiritual permite ao devoto conhecer a respiração como um conceito mental, um ato da mente, uma respiração, sonho. Muitas ilustrações poderiam ser dadas da relação matemática entre a frequência respiratória do homem e as variações em seus estados de consciência. Uma pessoa cuja atenção esteja totalmente concentrada, como ao acompanhar um intrincado argumento intelectual ou ao tentar alguma proeza física delicada ou difícil, automaticamente respira muito devagar. A fixidez da atenção depende da respiração lenta. Respiração rápida ou irregular acompanha inevitavelmente estados emotivos prejudiciais. Medo, luxúria, raiva. O inquieto macaco respira em média 32 vezes por minuto, em contraste com a média humana de 18 vezes. O elefante, a tartaruga, a serpente e outros animais conhecidos por sua longevidade têm frequência respiratória mais lenta que a do homem. A tartaruga gigante, por exemplo, que pode chegar a 300 anos, respira somente 4 vezes por minuto. Os efeitos rejuvenescedores do sono devem-se à perda temporária no ser humano, da consciência do corpo e da respiração. Dormindo, a pessoa torna-se um yogui, todas as noites executa inconscientemente o rito yogui e liberta-se da identificação com o corpo e difundir sua força vital às correntes curativas na área central do cérebro e nos seis subdínamos, dos centros espinhais. Sem ter conhecimento, o homem, ao dormir, é recarregado pela energia cósmica que sustenta toda a vida. Fazendo uso de sua vontade, o yogui executa um processo simples e natural conscientemente, não com a inconsciência e a lentidão de quem dorme. O kriya yogui usa a técnica para saturar e nutrir todas as suas células físicas com luz imperecível e, desse modo, conservá-las espiritualmente magnetizadas. Cientificamente, ele torna a respiração desnecessária, sem entrar nas horas de prática, nos estados negativos de sono, inconsciência ou morte. Cientificamente, nos homens, sujeitos à lei natural ou maia, o fluxo de energia vital se dirige ao mundo exterior. As correntes são desperdiçadas e usadas de modo abusivo nos sentidos. A prática da kriya inverte o fluxo. A força vital é mentalmente guiada para o cosmos interior e se reúne às energias sutis da coluna. Por meio de tal reforço da força vital, o corpo e os neurônios do yogui são renovados por um elixir espiritual. Com a alimentação apropriada, luz solar e pensamentos harmoniosos, homens que são conduzidos apenas pela natureza e por seu divino plano, alcançarão a autorrealização em um milhão de anos. São necessários 12 anos de vida saudável, normal, para que se efetue o mais leve refinamento na estrutura do cérebro. Um milhão de anos solares são precisos para purificar a morada cerebral o suficiente para que manifeste a consciência cósmica. Um kriya yogi, entretanto, pelo exercício da ciência espiritual, livra-se da necessidade de um longo período de cuidadosa observância das leis naturais. Desamarrando a corda da respiração que liga a alma ao corpo, a kriya serve para prolongar a vida e expandir a consciência ao infinito. A técnica yogi vence o cabo de guerra entre a mente e os sentidos enredados na matéria, libertando o devoto para que herde outra vez seu reino eterno. Ele sabe então que seu ser real não está limitado nem pelo invólucro físico nem pela respiração, símbolo da escravidão mortal do homem ao ar às compulsões elementares da natureza. Mestre de seu corpo e de sua mente, o kriya yogi finalmente vence o último inimigo, a morte. Nota O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26 Pela incorruptibilidade de seu corpo após a morte, ver página 536, Paramahansa Yogananda provou ser um kriya yogi perfeito. Entretanto, nem todos os grandes mestres manifestam inalterabilidade física após a morte. Ver nota da página 335 As escrituras hindus nos dizem que tais milagres ocorrem apenas com um objetivo especial. No caso de Paramahansaji, o objetivo especial foi sem dúvida convencer o ocidente do valor da yoga. Babaji e Sirio Kiteswar ordenaram a Yogananda-ji que prestasse serviço no ocidente. Paramahansaji cumpriu, na vida e na morte, a missão de que for incumbido. Nota da editora assim te alimentarás da morte que se alimenta dos homens e morta a morte então não haverá mais morrer Shakespeare soneto 146 a introspecção ao sentar-se em silêncio é um processo não científico de forçar que a mente os sentidos amarrados pela força vital se separem a mente contemplativa em sua tentativa de retorno à divindade é constantemente arrastada de volta aos sentidos pelas correntes de vida a cria-yoga controlando a mente diretamente através da força vital e a avenida de aproximação mais fácil mais eficaz e mais científica para o infinito em contraste com o lento e incerto carro de bois que é a via teológica para Deus a cria-yoga a cria-yoga pode com justiça ser chamada de via aérea a ciência iog fundamenta-se na consideração empírica de todos os tipos de técnicas de concentração e de meditação a yoga capacita o devoto a ligar e desligar conforme sua vontade a corrente vital que vai para os cinco telefones sensoriais visão audição olfato paladar e tato alcançando este poder de desligar os sentidos é simples para o yoga e unir a mente com os reinos divinos ou com o mundo da matéria à vontade não mais é puxado de volta pela força vital contra a vontade a esfera mundana de sensações desordenadas e de pensamentos inquietos e a vida de um cria-yoga adiantado é influenciado não pelos efeitos das ações passadas mas apenas pelas diretrizes da alma o devoto desse modo evita os monitores evolutivos lentos das ações egoístas boas e mais da vida comum em fadonhos e lentos como caracóis para corações de águia e o método superior de viver pela alma liberta o yoga emergindo de sua prisão do ego ele respira o ar profundo da onipresença a escravidão do viver natural por contraste assume um ritmo humilhante ajudando a sua vida apenas a ordem evolucionária o homem não pode fazer com que a natureza lhe conceda uma aceleração extraordinária embora vivendo sem cometer erros contra as leis que governam o corpo e a mente ele ainda precisa de um milhão de anos do disfarce das encarnações para alcançar a emancipação final os métodos telescópicos de um yoga dissociando de identificações físicas e mentais em benefício da individualidade da alma são recomendáveis portanto aqueles que se revoltam ante a perspectiva de um milhão de anos esse horizonte numérico é ampliado para o homem comum que não vive em harmonia com a natureza e muito menos com sua própria alma ao contrário ele persegue complexidades antinaturais e ofende a suave sensatez da natureza com o corpo e os pensamentos para ele duas vezes um milhão de anos mal bastam para a libertação e o homem vulgar raramente ou nunca compreende que seu corpo é um reino governado do trono do crânio pelo imperador alma com regentes subsidiários nos seis centros espinhais ou esferas de consciência esta teocracia se estende a uma multidão de súbitos obedientes 27 trilhões de células dotadas de inteligência segura apesar de aparentemente automática com a a qual executam todos os deveres corporais de crescimento transformação e decomposição a 50 milhões de pensamentos e emoções essenciais além das variações de fases alternativas na consciência do homem numa vida média de 60 anos e qualquer aparente insurreição no corpo ou na mente contra o imperador a alma manifestada como doença ou irracionalidade não se deve a deslealdade dos humildes súditos mas brota do mau uso presente ou passado que o homem fez de sua individualidade o livre-arbítrio a ele conferido junto com a alma e nunca revogável e identificando-se com o ego superficial acredita o homem que é ele quem pensa quer sente digere alimentos e conserva-se vivo jamais admitindo pela reflexão apenas um pouco bastaria que em sua vida ordinária ele não passa de um boneco das ações passadas karma e da natureza ou meio ambiente reações intelectuais sentimentos estados de espírito e hábitos de cada homem são meros efeitos de causas pretéritas desta o de uma a vida anterior entretanto acima destas influências para sublime só uma reja rejeitando verdades e liberdades transitórias o cria-yog vai além de toda a ilusão e penetra em seu ser irrestrito as escrituras do mundo declaram que o homem não é um corpo corruptível mas uma alma vivente na cria-yoga ele encontra o método que comprova esta afirmação e o ritual exterior não pode destruir a ignorância pois não são mutuamente contraditórios escreveu como chancara em sua famosa century of verse só o conhecimento que foi experimentado destrói a ignorância o conhecimento só pode surgir por meio da investigação quem sou eu como nasceu este universo quem o fez qual é a sua causa material este é o tipo de investigação aqui me refiro o intelecto não não tem resposta para estas perguntas assim os rixes desenvolveram a yoga como técnica de pesquisa e espiritual e o verdadeiro iog retirando os pensamentos a vontade e os sentimentos da identificação falsa com os desejos corporais unindo a mente com as forças subconscientes nos santuários da coluna vertebral vive desse modo no mundo como deus planejou ele não é impelido por impulsos do passado nem por motivações recentes da insensatez humana tendo recebido a realização de seu desejo supremo ele está seguro no abrigo final do espírito inexaurivelmente bem-aventurado referindo-se a a eficácia metódica e segura da cria-yoga krishna louva o iog tecnológico com as seguintes palavras e o iog é maior que os acetas disciplinadores do corpo ainda maior que os adeptos da senda da sabedoria e Nana yoga ou da senda da ação karma yoga setu um discípulo arjuna um iog nota Bhagavad Gita 646 a ciência moderna está começando a descobrir os realmente extraordinários efeitos curativos e rejuvenescedores da não respiração no corpo e na mente o doutor Alvan Barak do College of Physicians and Surgeons de Nova York iniciou uma terapia local de descanso dos pulmões que está recuperando a saúde de muitos pacientes tuberculosos o uso de uma câmara equalizadora de pressão permite que o paciente não respire o New York Times de primeiro de fevereiro de 1947 cita o Dr. Barak o efeito da sensação da respiração no sistema nervoso central e é de considerável interesse é notável a diminuição do impulso que movimenta os músculos voluntários nas extremidades o paciente pode ficar deitado na câmara durante horas sem mudar de posição ou mexer as mãos o desejo de fumar desaparece quando a respiração voluntária cessa mesmo em pacientes acostumados a fumar dois maços de cigarros por dia em muitos casos o relaxamento é de tal ordem que o paciente dispensa distrações em 1951 o Dr. Barak confirmou publicamente o valor do tratamento assinalando que não são apenas os pulmões que descansam mas também o corpo todo e aparentemente até a mente o coração por exemplo ganha um terço de redução em seu trabalho os pacientes param de se preocupar ninguém se sente entediado partindo muito destes fatos começando a entender como os iogues podem sentar-se imóveis por longos períodos sem impulso mental ou físico para atividade inquieta somente através desta calma é que a alma pode encontrar seu caminho de volta a Deus e embora os homens comuns devam permanecer na câmara equalizadora para obter certos benefícios da não respiração o iogues precisa apenas da técnica da cria-yoga para receber benefícios físicos mentais e espirituais a cria-yoga é o verdadeiro rito do fogo muitas vezes e na o tecido no Gita o iogues joga seus anseios humanos numa fogueira monoteísta consagrada ao Deus incomparável esta é a verdadeira cerimônia iogues do fogo em que todos os desejos passados e presentes são combustível consumido pelo amor divino a chama final recebe o sacrifício de toda a loucura humana e o o homem fica livre da escória seus ossos metafóricos despojados de toda a carne sensual seu intelecto cármico branqueado pelos sóis antissépticos da sabedoria inofensivo diante do homem e do Criador ele está finalmente limpo